E a Polícia Civil de Rondônia ainda não sabe quem matou a trabalhadora rural Dinhara Nink, de 27 anos, com um tiro no rosto no último dia 30. Dinhara morava com os filhos em um assentamento em Nova Califórnia, Rondônia, e vinha denunciando a ação de madeireiros ilegais na região. Segundo a Comissão Pastoral da Terra, Dinhara estava prestes a ser incluída na lista de pessoas ameaçadas de morte em áreas de conflito agrário. Esse vai ser um crime que não vai ser resolvido, mais um crime? Olha, lamentavelmente a polícia não sabe porque não tem feito o que deveria fazer, porque em 2010, a gente lembra que foi aberto um inquérito policial a partir de denúncias feitas por uma provavelmente colega, companheira, dessa que acaba de ser assassinada, chamada Nilce. Esse inquérito levou ao iniciamento de 23 pessoas. Dessas 23 pessoas ligadas ao quê? Extração ilegal de madeira, grilagem de terras, ameaças de morte. Desses 23, 5 foram presos. E hoje, desses 23, estão todos soltos. Quer dizer, se a polícia não sabe quem cometeu, é porque vem ignorando esse problema que é gravíssimo. Olha aqui um comentário sobre a questão das armas que você... Aline, tocou no nervo certo. Para quem o Brasil vende armas? O que foi feito da Engesa e Imbel? Vamos seguir. A Turquia alerta para o aumento do número de refugiados que abandonam a Síria para escapar do conflito entre forças rebeldes e as tropas do governo. Uma grave situação humanitária já é observada na fronteira entre os dois países. As autoridades de Ankara advertiram que será necessária a ajuda da ONU para alimentar e garantir atendimento médico aos milhares de refugiados que chegam ao território turco. Esse número, calculado em cerca de 25 mil pessoas, não para de aumentar por conta do acirramento do conflito, criando uma situação que o governo turco qualificou de um problema internacional. Há dias do prazo, negociado por uma missão da ONU para o cessar fogo entre as tropas do regime sírio e os rebeldes, a 12 de abril, os combatentes não dão sinais de que estão dispostos a baixar as armas. O que a gente pode esperar desses conflitos na Síria? Agora, esse número grande de refugiados e que vem aumentando. A Turquia pedindo socorro à internacional. Infelizmente, o problema é que não parece ter solução curta nem a médio prazo. Acho que a gente vai ver realmente uma guerra civil se escalando na região. Por quê? Os rebeldes, eles vêm sendo armados por diversos lados, mas principalmente pelo Catar e Arábia Saudita. Os rebeldes sendo armados, eles não estão dispostos, em hipótese alguma, a aceitar a permanência de Alassar no poder. Alassar, por seu lado, também não está disposto a uma negociação. E por mais que ele indique que irá aceitar forças da ONU, de monitoramento e assim por diante, é uma situação que não parece se resolver. Realmente, o que a matéria falou está correto. Semana que vem, não há indício de que realmente vai haver um cessar fogo. Quer dizer, não há observação internacional lá. A ONU está pleiteando que haja, mas para isso, precisa haver uma garantia de proteção desses observadores. E essa proteção, a ONU ainda está esperando ver de onde poderá vir essa proteção. Porque para haver proteção do exército sírio, que seria uma possibilidade, isso é realmente um risco muito grande. A outra possibilidade de proteção seriam tropas da ONU, mas para isso tem que haver uma resolução no Conselho de Segurança. E no Conselho de Segurança, a Rússia e a China vetariam o envio de tropas da ONU para a Síria. Então, é uma situação em passe muito grande na Síria. A Turquia está com receio hoje de que esses refugiados, mais de 25 mil pessoas, às vezes tem momentos em que são 2 mil a cada semana, se tornem residentes permanentes. E a última vez que a Turquia sofreu um problema como esse, foi com os refugiados curdos do Iraque, que fugiam da repressão do Saddam Hussein, buscaram refúgio na Turquia, onde já há um problema curto. Então, a Turquia está se vendo assim com o perigo de que os refugiados sírios se tornem residentes permanentes e criam um problema para a Turquia. Ora, os refugiados sírios dizem que, em hipótese alguma, eles estão dispostos a ficar fora da Síria, eles querem poder voltar. E muitos desses querem poder voltar, nem que seja com armas e punho. Quem são esses refugiados? É a população civil? A população civil, pessoas que moram nas regiões atingidas e com possibilidade de chegar até a fronteira, porque quem está no sul da Síria não consegue chegar até a fronteira com a Turquia, leste-oeste, né? Então, é uma situação, outra solução que a Turquia diz, então é bom, então se esses refugiados estão aqui no nosso país, então precisamos tornar esse problema um problema internacional e pedir a ajuda da comunidade internacional para cuidar dos refugiados. É o que a Turquia está querendo fazer como uma solução viável, a curto prazo, para esse problema dos refugiados sírios. E a seguir, o centenário de um autêntico caipira. E ainda, os óculos para quem não tira os olhos da internet. E aí E aí E aí E aí E aí